Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no André Mantovani TV. Eu estava com bastante vontade de gravar esse vídeo e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu acredito que seja a influência de Vênus agora em 2021. Vênus é um planeta que fala dos afetos, das relações, dos sentimentos. Fala também do dinheiro e do quanto a gente valoriza as coisas. Tanto as coisas como as pessoas. O valor, aquilo que me dá juízo de valor, está contido dentro desse símbolo que é Vênus, dessa influência de Vênus. Então, antes da gente falar de Vênus em 2021, a gente não pode esquecer que, desde 2017, nós entramos num ciclo maior de Saturno, que vai até 2052. Saturno, que é um planeta lento, um planeta considerado senhor do tempo, e que está exigindo bastante da humanidade. Exigindo não aquilo que a gente não possa dar, mas exigindo responsabilidade, disciplina, mostrando as consequências das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas escolhas também. Saturno é um planeta considerado kármico, onde ele traz muitas lições, onde ele traz muitos desafios para toda a humanidade. Geralmente, onde se localiza Saturno, no nosso mapa natal, na nossa carta astral de nascimento, mostra ali pontos de superação para toda a vida e, para a astrologia kármica, um lugar, um setor da vida, onde nós vamos enfrentar os nossos karmas pessoais. Portanto, todo esse karma coletivo, tudo que vivenciamos da crise econômica, da crise social, das crises políticas, que já começaram antes de 2020, mas que explodiram ao longo do ano de 2020, ainda trazem algumas reverberações nos próximos anos. Portanto, falar de Vênus é falar também de um ciclo saturnino, que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Quer dizer, não podemos desconsiderar a energia de Saturno. Então, Vênus chega em 2021 principalmente para falar das questões de valor, não só da parte econômica, que vai ficar em alta, vai ficar em evidência, provavelmente, não só pelas dificuldades, mas também como uma preocupação, não só as dificuldades coletivas, mas uma preocupação pessoal, de como ter a reserva, do que a gente pode ter para sobreviver, do que pode ser poupado ou do que pode ser considerado uma extravagância na parte material e na parte financeira. Mas Vênus vai nos dar a consciência, acima de tudo, da valorização das coisas do Espírito, das coisas que o dinheiro não pode comprar. Vênus vem nos desafiar a gente poder olhar a beleza no mundo, num mundo tão bagunçado. E onde estão as coisas mais belas do mundo? Depois de tanta crise, depois de tanta dificuldade, ainda no meio de tanto caos. 2021, com essa energia de Vênus, faz com que a gente olhe para o amor, para o afeto, para as relações, mas principalmente as coisas que a gente pode encontrar beleza, que a forma da gente se relacionar, a forma de se colocar no mundo, de fazer parcerias, como você trata as pessoas que estão à sua volta, quem realmente faz parte do teu caminho, já que Vênus rege touro e libra. A gente está falando de Vênus na sua versão mais libriana, dos relacionamentos. Então, a diplomacia, o afeto, a alteridade, se colocar no lugar do outro, a empatia, tudo isso são assuntos de Vênus que estarão em pauta em 2021. Quando falamos de uma Vênus mais ligada ao signo de touro, estamos falando também das nossas realizações materiais, que podem nos dar conforto, que podem nos dar estabilidade, que podem nos dar mais, um chão mais seguro para a gente andar. Agora, Vênus vem, nesse momento, nos convidar a desabrochar o amor no nosso coração, o afeto, o sentimento puro por nós mesmos e pelos outros. Dentro dos domínios de Vênus estão o amor próprio, o equilíbrio emocional, a prosperidade, mas tudo depende de poder olhar o mundo e encontrar beleza, no nosso mundo interno e também no mundo aqui fora. Eu vou preparar aqui para o canal André Mantovani TV um vídeo falando só de Vênus em cada signo, que assim você vai localizar melhor o que Vênus tem a dizer na sua vida. Mas, no geral, 2021 vai pedir para que a gente valorize as coisas que realmente possam trazer alegria, felicidade e deixar o mundo ainda mais humano, com mais compaixão, com mais empatia, com mais solidariedade. Vênus é um bom planeta. Então, os deuses do céu, os grandes espíritos estarão ajudando a gente para que a gente tenha um ano mais equilibrado, um ano com um pouco mais de conforto, mesmo enfrentando muitas crises que Saturno ainda vai propor para toda a humanidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas aquilo que você tem vontade, inclusive os vídeos aqui do nosso canal. E não se esqueça, Vênus vai nos convidar a ver beleza no nosso mundo e no mundo ao nosso redor. Tchau, tchau!